A CIDADE NO BRASIL A gente vê o que vai por aí. É calmo, gente. Eu vou colocar um marcado. O que é que eu vou ver com a minha mão? Eu vou ver que eu caio em terra na peste. Aham. Mas eu quero ver outro lado. Vamos juntos. Ah, o que é que eu vou dar isso aqui? Ah, o que é que eu vou dar isso aqui? Aqui eu vou dar isso aqui. Eu vou dar isso aqui, eu vou dar isso aqui. Meu braço, meu braço, não interessa. Dizendo a página de série que ele numara! Waiar! O que é que eu vou fazer? Comemy lá. E aí Que que... Que que? Obrigado.